Olá, bom dia. Agora são oito e meia da manhã. Como sempre, está muito escuro ainda. Mas hoje há a possibilidade de neve. Vou mostrar um pouco. Opa! Da cor lá fora para vocês. Olha aí, oito e meia da manhã. Como sempre, ainda está muito escuro. Oito e meia da manhã. Fazer o café. Agora olha lá fora. Olha lá fora. Ai, ai. Vamos fazer o café. Café servido no copo do Picasso. Café de saquinho. Igual chá. Ai. Bom, agora já clareou mais, né? Você que horas são? Nove e dez. Então, agora já está... O sol já nasceu, né? Teoricamente. Deixa eu focar. E assim é às nove e dez da manhã. O dia começa mais tarde e tem um doguinho ali, pulando. Nossa, onde que aquele cachorro vai? Mostrar agora a casa de manhã, ao amanhecer. Qual as impressões da casa? Está gelado? Sim. Está frio, né? Está um pouco frio. A calefação não foi das melhores? Não. A gente não está sabendo regular, mas agora não me mexeu ali para ver, talvez pode ser que realmente... Porque a noite está frio, né? Porque para eles, eles não sentem frio, então acho que regularam lá. Não, tem que pegar tudo que é boa para eles, né? Para nós está frio. Para nós está frio. A cozinha bagunçada já, né? Aqui é a vista da cozinha. A sua montanha. A outra vista. Agora, essa parte é uma das mais legais. Essa parte que tem o ouvido. Os quartos para lá. E... Aqui também. E para lá, embaixo, são os outros quartos. E o outro quarto que eu mostrei no outro vídeo. E o outro quarto que eu mostrei no outro vídeo. E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí Música ai ai bom dia de verdade agora não tá tão frio hoje apesar de falar que vai nevar acho que não vai não olha só o céu tá abrindo na verdade até bom porque daí fica mais bonito para as fotos e tudo né vou descer um pouquinho ali para ver a rua essa é a nossa casinha nas duas noites aqui em san martin de los andes olha só como que é por fora tem uma outra cabana ali sendo construída uma casa né na verdade e esta é a que estamos ficando peixinho congelado olha a rua que estamos para lá montanha e para lá também mais montanha no meio das montanhas de san martin de los andes ai agora tem que tá frio ui agora veio ventinho gelado a vista da cidade de san martin de los andes aqui hoje tá mais nublado pelo menos esse horário aqui e tem mais da cidadezinha para cá bem rapidinho subir aqui de carro vamos lá lá embaixo agora aqui aqui é nele centro por duta 40 quilômetros 2 mil 212 a avenida san martin é a avenida principal aqui da cidade que tem várias lojas e olha só a cidade tem internet livre livre é só conectar rapidamente você tem internet da cidade bom né bom essa aqui é a avenida san martin san martin é essa aqui então vamos vamos tentar ir no western union sacar dinheiros dinheiros e ficar rico hahaha só que não mas uma mas uma livraria hermosa aqui de san martin de los andes sintagma libros bonitinho né ah western union fechado por causa do feriado nacional vamos ficar pobre mesmo sem dinheiro pode ficar pode ficar chocolate são bonitos eu gosto desses chocolates rústicos é um quilo de chocolate branco foi o caramelo muito bom e o time tchau 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 Vamos tomar gira-gira. Quantos pesos? Era 28 mil? 2.800. Olha o ovo. Maravilha. 2.600. 2.600 pesos. Em reais vai aparecer aí. E vamos comer. Pode comer. E vamos 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 comer. Paradinha para tomar um café aqui no Havana Café. Tem que ver porque a maioria das coisas aqui, a maioria das lojas vai das 10 até 1 hora, meio-dia, das 9 até meio-dia. E depois fecha e volta só as 4 da tarde. Então tem que prestar bastante atenção nisso. A gente tem uma siesta grandona aqui. Agora sim. Café Havana em San Martín de Rosadas. E aí... 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 Tem que trazer a sua sacola aqui. Tragam sacolinhas no mercado, porque não tem. Olha só o trabalho. Tem que trazer a sacolinha. Olha, tem empanadas. Olha o cachorro. Ah, cachorrão. Ele quer enxerar também? Vários cachorros. Ah, ele quer comida, né? Ou quer carinho, ó. Quer carinho. Tá tipo só, você não vai me dar carinho, não? Eu quero carinho. Aí, ó. É o rode preto. Olha o tamanho das árvores. Se chama Pino Oregon. São árvores gigantescas. parecem árvores de natal gigantescas. Não é cachorro? Não é. Perdão. Rude. Então tchau. E aí. Pode ir. Passa pra lá. Eu quero ver essa lojinha da... Vamos entrar. E coisas de lã. Eu entrei nessa loja. Tinha várias coisas bonitas. Eu comprei um. E eu vou mostrar pra vocês depois no vídeo. São peças bem bonitas, artesanais, feitas a mão. E eu valorizo, claro, coisas feitas a mano. São peças bem bonitas. São peças bem bonitas. Aqui eu comprei o suéter. Que eu vou mostrar pra vocês depois. O caminhão passou bem agora. Tchau. 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 Olha o frio. Tá frio? Olha o vento. Mas não teve neve ainda. É, lá em cima pode ser que tá começando a nevar. Na montanha. A Nova Villa. A Nova Villa da Nova. As Frecadâmia. Ahn mais. Tchau. 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 E a minha terra. Tchau. 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 um dos alfajores dessa marca Riche Patagonia tem muitos produtos veganos aqui pra você que está à procura mas o nosso, não sei se é vegano esses enfim e a janta vai ser e a janta vai ser? vai ser comida na casa vinhos, aperitivos e comidinhas creminho sopa creminho, resto d'omte e aproveitar a noite aqui na casa posse, espirro e tudo que o frio traz procurando a sopa e hoje vamos degustar vinhos e pago de frio na cabana em que alugamos embora esteja uma calefação ruim nossa, estamos gelados aqui dentro a cabana é muito bonita ela não deve estar ligada não é que era ruim não sabemos o que aconteceu mas não está aquecendo não está aquecendo mas alguma coisa está errada está quente o piso está quente o piso e vamos tomar esse vinho Malbec Cabernet Reserva Reserva Santa Júlia qual é o valor? uns 1500 pesos por ai 1435 1435 pesos vamos vamos esquentar o corpo com uma bela taça de vinho uma sopinha à la sazon quinoa não é? e aproveitar para se para se esquecer você vai filmar? não não estou filmando pode cutucar o nariz pode arrotar para dar normalmente está em timelapse? não normal está normal não? não estou filmando não você não é por essa parte está perdurando não? um brinde um brinde aja naturalmente comente não estou filmando pode arrotar a está que 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 ok ou a